Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? O VX3 é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente pela série de Minecraft O filme E bem pessoal, eu nem lembro o que eu fiz no último episódio Porque faz um tempinho já que eu não gravo Minecraft o filme Porque eu tinha adiantado ontem os vídeos, né? Mas tudo bem, se você não viu, vai estar na descrição Vai estar aí no canal, galera, pra vocês verem, né? A gente começou a trabalhar com a Nuk Começando a fazer várias e várias coisas aí, né? Eu queria descobrir quem tinha explodido a minha base também, né? Mas bom, galera, vocês me disseram nos comentários Vocês me disseram, mano, vocês me flodaram Vocês me flodaram em e-mail, em comentário, em Twitter Em Instagram, no Snapchat Tudo quanto é lugar Vocês me falaram, Wolf O Rezende te respondeu, velho Caraca, pessoal Vocês me flodaram, mano, em tudo quanto é canto, velho Fala assim, Wolf Entra na base do Rezende Entra na base secreta dele e vai lá que você vai ver Então, vamos lá, né? Vamos lá ver o que ele disse pra gente, né? Porque, meu Vocês não estão ligados o quanto de gente Que me falou isso, velho Caraca, pessoal Mano, sério Vocês me flodaram de uma forma absurda, velho Eu fiquei de... Mano, caraca Eles estão me flodando dessa forma mesmo, velho Meu Deus do céu Mas ok Vamos subir aqui Ah, pessoal Eu consegui recuperar o vampirismo, tá? Eu consegui recuperar ele normalmente Eu fiz uns negócios lá e consegui recuperar Então tá suave já O nosso vampirismo Temos os nossos poderes de volta Mas é ruim por causa que eu não posso fazer nada de dia, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem Precisava de um pouco de sangue, velho Só que acho que eu não vou achar nenhum animal por enquanto Caso a gente tá ali na frente já Sai, aranha, sua maldita Sai, sai fora Beleza Vamos chegar ali na... Na casinha do Rosender Na casinha do Rosender Calma, vamos chegando aqui Calma, calma, calma Nossa, velho Tá toda destruída ainda Oh, tem um pouquinho de sangue ali Nego podia me dar, né? Nego podia sortar, né? Não, não dá, não dá Tá, é aqui, né? Ó, eles deixaram aberto Tá, ok Vamos cair lá Ui, é quase que eu morri Tá Agora, é pra aqui Ou pra aqui? Agora eu não faço ideia, velho Bom Caraca, esse daqui dá pra ver o final Então eu vou por aqui, velho Vou por aqui que dá pra ver o final aqui do negócio Ixi, eu tô lendo já Meu Deus do céu Misericórdia, amado Que demora que vai ser pra chegar ali, velho Caraca Vamos, vamos Que merda Tá, parece que estamos chegando já Mano, eu não Vocês me falaram já por que eu fico lerdo, galera É porque eu só tô tomando sangue em um mod, né? E tem dois mods que dá pra tomar sangue Então eu não sei, velho Como que eu tenho que tomar o outro, tá ligado? O vampirismo eu já tenho e tudo mais Mas o outro eu não consigo, velho Caraca Mas tô chegando ali que eu consigo ver uma placa ali O que que tá ali do lado? O que que é isso? Que isso, tio? É o que? É o que, mano? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? É o que, mano? É o que? Deixa eu dar um barraqueio aqui em mim Bem, galera Tô chegando aqui já No negócio do Resende A resposta está aqui É... Produção É isso daqui mesmo? A resposta está aqui É só isso? É só isso? Tá A resposta está aqui Isso é um sim ou isso é um não, velho? Caraca E eu não sei, galera O que eu vou fazer, velho? Tipo Ele falou só A resposta está aqui, mano Isso daqui não é um sim ou eu não, velho Mano Não tem o que... Mano Será que tem alguma coisa pra cá? Será que tem alguma coisa aqui? Uou Tem diamante aqui É diamante? Não, não é diamante, não Não é diamante, sim Não, não é... Não sei Ó, tem diamante por aqui Caraca Mas tá Aquilo ali eu não sei se é um sim ou é um não, velho Não tem como você saber se é um sim Ou se é um não, tá ligado? Isso aqui é duro, velho Deixa eu voltar pra lá Ai, velho A resposta está aqui Não sei o que ele quer dizer, tá ligado? Eu não faço ideia O que ele quer dizer A resposta está aqui Galera Isso daqui é um sim ou é um não, velho? Que essa mensagem aqui do Resident não dá pra entender, velho A resposta está aqui What the fuck, mano? Nada a ver, tá ligado, mano? Eu não sei não o que eu vou fazer, velho Eu não sei o que eu vou fazer Tá, pelo menos a diamond fornece ele está utilizando, né? Que eu dei pra ele, né? Pelo menos isso Tá Eu vou deixar um recado pra ele aqui Aqui Faz uma plaquinha aqui Nossa, meu inventário está uma bosta, né, velho? Aqui Preciso Falar com você Vou deixar isso daqui pra ele Que eu preciso Falar com ele, velho Não vou deixar meu nome aqui Mas ele vai perceber, mano Porque só eu coloco O exclamação depois A interrogação, na verdade Não, é exclamação Não lembra Então, velho A gente não pode Deduzir muita coisa com isso daqui Então eu vou vazar daqui Porque Aqui não é minha casa Nada do tipo Eu vou vazar E Mano, não sei, velho Não sei o que ele quis dizer Com a resposta está aqui Entendeu? Então Não sei ainda, tá ligado? E eu não sei se eu vou fazer O que eu vou fazer também, galera Porque eu não sei, velho Não me parece que o caso Confia em mim, entendeu? Então eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou ficar com o caso Se eu vou Não sei, galera O que vocês aí de casa O que vocês acham que eu devia fazer? Que eu devia ficar como eu estou De boa com o caso Que eu devia, sei lá Falar com o Rezende O que vocês aí Do outro lado da telinha Acham que eu devia fazer, mano Porque, mano Vocês são minha Mano Me dê um conselho, galera Pelo amor de Deus Por favor Me dê um conselho Me falem o que eu posso fazer O que eu devo fazer O que vocês fariam no meu lugar Entendeu? Ixi Não vou conseguir subir aqui, não Ixi Peraí Aqui Sobe, 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 sobe Então, por favor, galera Comentem aí embaixo, ok? Ok, 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 ok Tá É... E outro Ixi Saí de dia, né? Ixi Verdade Provavelmente, galera O caso vai querer Que eu fale pra ele Onde está a base do Rezende E eu sei, galera Que o Rezende Ele não Não é Ele não é burro Ele provavelmente sabe Que muita gente já sabe Da base secreta dele Então, provavelmente Aquela base que a gente Tava ali embaixo Provavelmente não é a base Mais secreta dele Entendeu? Então, provavelmente Aquilo lá É só um lugar Pra que ele deixe as coisinhas dele Então, galera É... Eu fui na base do Rezende Como vocês me falaram Fui lá Tinha uma mensagem dele Não sei se era pra mim Aquela mensagem Entendeu? Porém Não tinha nada escrito Eu só tinha A resposta está aqui Então, eu não sei O que que quer dizer Se alguém souber O que significa, pessoal Por favor Comentem aí embaixo Beleza? Porque, mano Eu não faço ideia O que que ele quis dizer Com aquilo Se era pra mim Se não era Entendeu? Então, galera Por favor, velho Comentem aí embaixo E também comentem O que que eu devo fazer Pessoal Porque eu realmente Não faço ideia Eu estou totalmente Sem rumo E eu preciso de vocês Aí do outro lado Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido aí de coração Beleza? Então, eu conto com o like Que o favor tem vocês aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Hoje eu mostrei mais Três vídeos Então, confiram, mano Onze e meio de e-mail Três e meia Cinco e meia E oito e meia da noite Então, fiquem ligadão Aí no canal Beleza, galera? Então, é isso aí Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Já sabem Deixem aquele like O favor tem embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Ok? E é nóis Beleza? Então, ontem saiu outro Vídeo de Minecraft O filme Então, fiquem super ligados Aí que é nóis Beleza? Então, eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham Curtido Já sabem Like Favorito Comentem achado E é nóis Beleza? Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui E aí